Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil E vamos para um giro de notícias, solta a vinheta e manda o vídeo, vai! Oh! E aí, cara, não é assim que for só as coisas, cara, tu tá viajando, tu tem que ter um pouco mais de centro já, tu tem um pouco mais de maturidade com as coisas, cara, maturidade é o princípio da vida do homem, cara, se você for continuando essa pegada, é você, cara, não sabe o que é, você falou mal, você fica falando mal dos candidatos, eu digo, cara, mas eu tô falando contigo que é meu assessor, que eu não concordo, que eu não gosto desse cara, Quantas vezes eu te falei, olha, cara, eu não gosto do Maurício Peixe, mas infelizmente eu tô com o Maurício Peixe mais parte do partido, eu tenho que tratar com respeito, cara, já que a sua vida política é isso, cara, não resolve as coisas no grito e no verão, não, eu não sou o Bolsonaro, não, velho, que é outro mau exemplo da política, o maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro, entregou a presidência da república pro Lula, porque ele quis desse jeito, não é certo, participar dos encontros dos caras de centro lá, né, que não tem ninguém de direita, de um, de outro, de outro, os caras que comandam o congresso, resolver pautas no México, no Trem, no outro, eu cheguei em casa, eu tive um jantar com os deputados de Santa Catarina, eu cheguei em casa dez horas da noite, dez e meia da noite, mas sentei no meu poltônio, o meu assessor mandou pra mim, falou, tem que vir pra cá, tem que vir, 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 a gente começou a mandar umas as fotos, eu falei, tem que ir, foi, 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 quatro horas da manhã, eu olhei pra cá, todo mundo, tudo certo, né, agora, agora vocês já estão bebendo demais, né, Brasília, eles são na madrugada, madrugada, Brasília, acontece, e esse, ó, e hoje, eu não tenho dúvida, que as netas, e os filhos, e os bisnetos dessas mulheres, vão fazer bonito, no dia a ter, por isso, a partir de hoje, eu convoco vocês, para fazerem faixa, contra o comunismo, pela família, pela democracia, em 64, tinham generais, de verdade, homens que não aceitavam ser peitado, não aceitavam, a corrupção, o comunismo, nem sequer, a primeira chance, deles entrarem, foi para o enfrentamento, meu nome é Alessandra, Faria Rodão, queremos, intervenção militar, intervenção militar, já, já, A pergunta que nós temos que fazer, é porque o governo Lula, está tão lento, em tomar algumas atitudes, você veja bem, não é crível, que você mantenha, tantos bolsonaristas, na estrutura do governo, olha essa, eu votei, num projeto do governo, eu não votei só no Lula não, eu votei num projeto, e para derrotar o outro projeto, eu tenho o direito, de cobrar, não, vem cá, vamos tirar, desse grupo, que ainda está, fazendo o trabalho da BIM, uma das questões mais graves, é o fato, do Ramagem, ter no seu gabinete, olha a sua casa, já não me lembro, uma informação, de alguém, que estava acompanhando a operação, informando ele, para e passo, agora, saiu também, essa semana, uma outra informação, que o pessoal da BIM, informam inclusive, sobre os passos, do presidente da república, veja bem, é óbvio, que você não pode, assumir o poder, e desarranjar, a estrutura do Estado, tem pessoas, que são compulsadas, tem pessoas, que vão ter que ser mantidas, mas a inteligência, o controle da inteligência, a seriedade, no trabalho, isso o governo, tem quase certeza, que é um golpe, vou fazer um golpe, não golpe, isso eu sei o que vai acontecer, vai. Tem trágico, que não conseguiram, com o presidente, votar, e o público, que não, o que, 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 está certo, esse é o meu CPF também, meu Deus, não, não identifico, mas como é que eu tenho que fazer, para não ficar com o nome sujo, meu limite de crédito, estou vendo aqui, 80 mil reais, não, espera aí, esta é na conta, esta é a conta PJ, do paróquia lá, meu não, o meu está aqui, 7 mil reais, tudo bem filha, mas eu entro em qual conta, da pessoa jurídica, da paróquia, ou entro na minha conta, pessoa física, eles estão entrando na conta jurídica, porque tem mais limite, olha só como a lição, a gente está brincando aqui, mas é uma coisa muito séria, vamos ver, onde que vai parar isso, já estou aqui dentro filha, eu sou alemão, desculpa, às vezes vou falar um pouco, em alemão, porque estou um pouco nervoso, você falou que conta, de saldo, de banco, deixa eu ver, 43 mil, quase, esse é o valor alemão, tudo bem senhor, eu entendi para o senhor, a invatilagem, o nosso protocolo, você vai à igreja filha, sim, eu sou batizada, você acredita em Deus, sim, eu acredito, você tem fé, muita, estou te perguntando, porque se você acredita em tudo isso, por que você está fazendo isso, com uma pobre pessoa como eu, eu vou falar uma frase em alemão, que é muito boa, vou prosseguir, mas eu acho que você não compreendeu a frase, né querida, porque você está tentando dar um golpe no pobre de um padre, fiz com um tom de brincadeira, porque eu nunca havia feito isso, mas eu recebi aqui uma tentativa de golpe, que milhares e milhares de brasileiros recebem diariamente, assim como você e eu, qualquer pessoa pode ser vítima disso, então aqui serve, para que você fique atento, atento, e mesmo, as pessoas que dizem que tem boa fé, na hora de buscar o dinheiro, cometem qualquer pecado, então fiquem atentos, e não caia nessa não, tá gente, fiquem muito atentos, desconfiem de todos, que tentam te prejudicar, chegou até aqui, não é inscrito ainda? se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, e não se esqueça, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e aí a a a e a a a